Boa tarde amigos, aqui quem fala é o Marco Paiva, Cidadão Rio Estrense e Cocó. Estamos aqui, como vocês estão vendo, no Parque da Cidade. O nome muito bonito e sugestivo, Parque da Cidade. Mas será que realmente esse parque pertence à cidade? Estamos aqui com a senhora Cristiane e o senhor Denilson, mais a sua filha e sua família, e nós vamos relatar para vocês aqui no bairro Nova Cidade o que está acontecendo. Dona Cristiane, o que está acontecendo aqui no Parque da Cidade sobre o acesso a que as pessoas atravessarem aqui no Parque da Cidade? Não pode entrar mais de bicicleta, tem que entrar empurrando a bicicleta até onde você quiser e voltar. Não pode entrar pedalando mais a bicicleta. Um parque desse tamanho, bonito, tem um parquinho infantil lá dentro e nem criança pode entrar pedalando. Tem que parar a bicicleta, empurrar a bicicleta até lá dentro e depois voltar. Não pode mais. E serve como um atalho daqui até a escola que ela estoura o arco-íris, mas eu tenho que fazer a volta porque não pode mais entrar aqui dentro pedalando, tem que empurrar a bicicleta. Está vendo isso, Cocó? Como é que é um absurdo? Senhor Prefeito Sabino, meu herói! É mais uma reclamação, meu herói! Senhor Secretário Betinho! Cocó manda um recado para vocês. Isso é lamentável. Fechado. Porque aqui está fechado. Hoje, domingo, ontem foi sábado. E onde deveria estar aberto para as crianças estarem utilizando o Parque da Cidade? Ou seja, é uma área de lazer muito bonita, mas que deveria ser realmente para a população. Porque eles que pagaram por isso e se bobear, pagaram até superfaturado essa obra e hoje encontra-se fechado. Mas eu me lembro que eu estive pessoalmente lá na Vila Olímpica, onde foi cedido para a utilização da empresa Odebrecht Ambiental. É! Para fazer uma festa particular em final de ano. Ou seja, o dinheiro que eu pago, que a população paga, é gasto para o quê? Para alimentar empresas particulares ou amigos de campanha? Quer dizer, essa mesma empresa que o senhor Sabino fala que está tirando milhões do cofre público nosso, prejudicando a nossa cidade de desenvolvimento e crescimento por causa dos pagamentos milionários da PPP. Agora nós vamos ouvir aqui o senhor Denilson. Senhor Denilson, o que o senhor tem a dizer desse absurdo nesse Parque da Cidade? Acho um absurdo, porque os funcionários entram aqui e vão até onde eles vão trabalhar. Isso é um absurdo, porque dá direito. Entra carro no Parque da Cidade, como que não pode entrar bicicleta? Se fosse assim, os carros teriam que ficar no lado de fora. Essa semana mesmo, até embarcaram uma criança andando de bicicleta, tiraram, seguraram a bicicleta e falaram, aqui não pode andar de bicicleta na cidade. Aqui é um parque da cidade. Parque é área de lazer para andar de bicicleta, para fazer uma corrida, uma ginástica. Isso é um absurdo. Está fechado. E final de semana, normalmente, fica fechado. Isso é um absurdo. E quando a gente quer entrar, quando está aberto, acontece de só ter um acesso. Tem um acesso para outra rua, mas pode ir lá ver. Fechado. Está aí, senhor prefeito Sabino. Essa reclamação da população, o ônibus que foi metido no bolso deles, a mão, tirando os seus direitos. Cocó. Está vendo como é que é um absurdo, Cocó? Outra coisa também. Só acha, senhor prefeito, que é justo, outras pessoas aqui que me falaram informalmente, que não quiseram aparecer por causa de retaliação, para poder ter um espaço, alugar um salão de festa, usar o salão de festa, tem que dar uma dúvida de vassoura, 100 litros de detergente, rações para cachorro ou para outros animais, tem que comprar saco de lixo, copo descartável, ou seja, gastar quase mil reais e que na hora que é utilizado, continua tudo sujo, que ninguém sabe para onde vai esse material. Isso é a população indignada com essa gestão pública. Outra coisa, sábado e domingo, era dia das crianças que estão aqui, brincando. Não é as crianças que estão aprendendo na rua o que não presta. Estão andando no meio dos carros, já que não tem uma ciclovia decente para a população andar. Então nós temos que cobrar sim e mostrar à população o seu direito, porque isso aqui não é de graça não, é pago. É pago por eles. Então, isso quando eu falo que é uma vergonha, não é uma gestão pública. Senhor Betinho, vamos olhar com carinho aqui para a população, senhor Betinho. Isso aqui deveria ter guarda municipal aqui tomando conta, sábado e domingo, onde o pai de família, a mãe de família trabalha durante todo dia, a semana toda e onde tem o seu tempo vago, no sábado, à tarde e no domingo, para estar com seus filhos aqui aproveitando a área de lazer. Então, ou seja, a área de lazer, só para levar algumas famílias lá para o Sesc, lá de Friburgo, entendeu? Levar pessoas para a Europa para fazer tipo cabide eleitoral, um curral eleitoral para a política. Então, e isso, esse curral eleitoral que é feito, essas viagens, essas coisas, é feito com o pagamento do dinheiro deles, dos impostos que são arrecadados, do meu imposto, do meu imposto também. Então, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês, entendeu? Agora, chega perto, por favor. Aqui, senhor prefeito Sabino, senhor secretário Betinho, o que vocês merecem, ó, cocó para vocês, ó. Marco Paiva, cidadão Rio Estranço, diretamente do Parque da Cidade, aqui de Nova Cidade. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana. E até breve.